o coelhinho da páscoa que trazes pra mim um ovo dois ovos três ovos assim olá gente linda do meu coração estamos na época da páscoa então hoje nós vamos aprender fazer colomba pascal isso mesmo gente é uma delícia e super recheada vocês vão ver que maravilha gente que é colomba pascal recheada vocês vão ficar com água na boca então vamos lá aprender fazer vamos lá comigo com a coelhinha mara né aprender a fazer essa colomba a época de páscoa é tudo de bom é chocolate aquele aroma de chocolate que exala no ar e chocolate faz bem ó faz bem para pele faz bem para o coração da alegria para gente então bora lá comigo aprender a fazer essa delícia beijos da coelhinha mara então gente linda do meu coração bora lá receitinha da nossa colomba pascal que é super fácil de fazer fazer essa é fácil aqui eu tenho três colheres de sopa de chocolate em pó aqui ó vocês estão vendo três colheres de sopa bem cheio não pode ser achocolatado tem que ser chocolate em pó aqui eu tenho uma xícara de chá de gotas de chocolate ó gotinha de chocolate quatro colheres de sopa bem cheia de açúcar uma colherinha de chá de sal 600 gramas de farinha de trigo três colheres de sopa bem cheia de margarina em temperatura ambiente três ovos 300 ml de leite morno gente tem que ser bem morninho aqui eu tenho essência de rum porque o rum combina muito bem com o chocolate eu tenho aqui gente raspas de chocolate que eu peguei o chocolate respeito a faca olha aí ficou essas raspinhas aqui eu tenho o ganache de chocolate que eu fiz no vídeo anterior que eu vou deixar o link na descrição do vídeo que eu vou fazer uma colomba recheada que vai ficar uma delícia vai ficar ó de dar água na boca 60 gramas de fermento fresco biológico se você não encontrar pode ser do fermento seco instantâneo tá meio escurinho aqui que vai chover gente mas dá para ver ó aí você pode ser dois tabletinho daquele seco e aqui gente eu tenho a forminha olha só as forminhas que bonitinhas olha a gente fazer a nossa colomba bora lá a preparação da nossa colomba pascal é o seguinte aqui no fermento eu vou colocar o fermento eu vou colocar o açúcar nós vamos misturar tudo isso nós vamos dissolver esse fermento vamos colocar um pouquinho de leite e vamos misturar tudo isso nós vamos colocar o leite aqui vamos colocar o leite e vamos colocar os ovos olha só gente vamos dar uma quebrada aqui nos ovos para poder misturar né vamos jogar a margarina olha só gente facilidade que é isso vamos jogar o chocolate vamos jogar a essência de rum com algumas gotinhas olha prontinho vamos jogar o sal agora vamos misturar tudo isso daqui agora nós vamos colocar farinha com algumas gotinhas e vamos misturar tudo isso daqui depois você escira tudo isso daqui Agora é só misturar Porque a massa, gente Essa massa não é uma massa dura Ó Vamos misturar muito bem Agora nós vamos colocar As gotas de chocolate O cheiro, gente É maravilhoso É muito bom Vocês estão vendo como que fica essa massa? Olha só Que massa bonita, gente Que fica Agora nós vamos dividir isso Nas forminhas Nós vamos colocar essa massa Pela metade Aí vamos dividir certinho Olha, gente Porque ela vai crescer Vocês estão vendo? Vamos colocar em outra Pronto A receita, gente Vai dar duas colombas Olha só Então, gente Deixa eu pegar uma colher Só retirar aqui Aí Nós vamos deixar essa massa descansar Uns 30 minutos Depois a gente vai colocar Para assar Deu duas colombas, gente Ó Essa forminha é de 500 gramas cada É o seguinte Deixei crescer durante 40 minutos Olha só Como cresceu Dá uma olhadinha Agora Eu vou levar em forno pré-aquecido Em 200 graus Eu deixei aquecer durante 10 Deixei a pré-aquecer durante 10 minutos Agora Agora nós vamos levar Essa colomba No forno Por 35 minutos Bom, gente Olha como ficou A nossa colomba pascal Que lindas Olha como cresceu, gente Chegou até rachar em cima E aqui do lado, gente Chegou até vazar Olha De tanto que cresceu Olha só Que maravilha Agora, minha gente Uma delas Essa daqui, ó Eu vou fazer recheada Com ganache de chocolate E essa daqui Eu só vou fazer Bom, gente É o seguinte Eu fiz uma marcação Aqui com a faca Pra gente retirar Esse miolo Aqui eu tenho a ganache Onde que eu coloquei No micro-ondas Pra dar uma derretida Agora nós vamos tirar, gente Esse miolo aqui, ó Saiu super fofinho, gente Olha aqui Que maravilha E nós vamos colocar aqui dentro Porque nós vamos desmanchar Agora Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos quebrar Toda essa colomba Aqui dentro Olha a massa Olha, desse jeito Agora nós vamos rechear Agora a gente vai jogar Aqui dentro novamente Olha Olha só Agora nós vamos pegar O chocolate E vamos colocar Aqui por cima Olha Agora nós vamos levar Tudo isso Gente, aqui está A nossa colomba Agora nós vamos cortar Eu deixei um pouquinho Na geladeira Aí a gente tira Esse papelzinho Aqui do lado Olha só E vamos cortar Um pedaço A Giovana Que tá filmando Pra mim Ela que vai provar Né, Giovana Vou, hoje eu vou Olha Quanto mais você deixa Na geladeira Melhor fica Então vamos tirar Um pedaço Olha só Tá molinho ainda O recheio Mas ele fica Mais durinho Aí vamos cortar Um pedacinho Né Aí vocês Vem aqui Ó Olha que delícia E vamos tirar Hum Gente do céu Olha que isso Deixa eu colocar No pratinho Olha gente Tá vendo Como que fica Olha só Aí vocês deixam Na geladeira Isso daqui vai ficar Vai ficar mais durinho Olha só Como que fica Olha aqui no meio Gente Essa colomba Trufada Né Agora a Giovana Vai provar É claro Né Giovana Bora lá Oi gente Olha eu aqui No canal da Mário Hoje eu vim provar Essa colomba Então vamos ver Se tá boa mesmo Vamos ver de pertinho Hum Fala aí Giovana Pera aí O que você colocou Aqui no meio Ficou ruim Eu coloquei Um ganache Com chocolate Né Creme de leite E ruim Essência de ruim Gente maravilhoso Tá bom Giovana Esse recheio aqui Tá gostoso Esse rumo Faz a total diferença Filmar de pertinho Tá muito bom Gente Vocês não tem noção Olha Trufado Trufado Colamba Trufado Giovana tá Se esbaldando Esse povo vai morrer de vontade A massa tá macia Né Esse recheio É pra você fazer uma graça Pra uma pessoa Que vem na tua casa Na época da Pásco No dia da Pásco Você pode fazer Recheada Tudo servir Para as visitas Uma delícia Ou dar de presente Até Então maravilhosa Porque eu também Não tô podendo comer doce Vocês sabem disso Que eu não posso comer muito doce Então a Giovana Tá provando pra mim Tá acabando lá Porque o negócio Tá bom Viu gente Tá bom Então vamos falar Tchau pro pessoal Gente ó Um beijo pra vocês Feliz Pásco Ó Faz o que é maravilhoso Gente Não para de comer É gostoso né Demais Então pessoal Vou ficando aqui Com a minha filha linda Maravilhosa né Meu tesouro É E inscreva-se no meu canal Dê o joinha Compartilhe nas redes sociais E toque o sininho É claro Pra vocês receberem Os meus vídeos Feliz Páscoa A todos Feliz Páscoa gente Beijo E até a próxima Beijinhos da Mari e da Giovana Beijos Música 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 Música